Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Urgente! Comunicado é feito às pressas sobre ator Kiko, a Chaves. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Carlos Villagran, amplamente reconhecido por seu papel como Kiko no seriado mexicano Chaves, recentemente compartilhou uma notícia pessoal e significativa em ele foi diagnosticado com câncer de próstata. O ator mexicano abriu o coração sobre sua saúde em uma entrevista concedida à versão hispânica da revista People, onde falou sobre sua cirurgia e recuperação. Durante a entrevista, Villagran revelou que, apesar de já ter se submetido a uma cirurgia de próstata e estar se recuperando bem, ele ainda hesita em fazer um testamento. Esta relutância, segundo ele, é motivada por um medo de atrair azar. Tchau! Tchau!